Oi, eu sou Conrad Janssen, casado com a Gisar Batista, nós somos da Escola do Alto, também professores aqui do CBC e estamos essa semana dando aulas aqui sobre o sobrenatural e temos vivido coisas muito extraordinárias e nós queremos que isso seja só uma amostra daquilo que vai acontecer nos 21 dias. Nós estaremos com vocês em três aulas específicas, falando sobre o sobrenatural, falando sobre cura, sobre ouvir a voz de Deus e teremos uma noite também incrível que a Gisar vai estar com a gente. Então nós temos aqui uma preparação, todos os alunos já estão empolgados com a vida de vocês, os professores e temos a grande expectativa daquilo que Deus vai fazer nesses 21 dias. Não serão apenas aulas teóricas, mas nós vamos imergir realmente fazendo exercícios práticos e estaremos juntos com vocês nessa trajetória e queremos que Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Estamos com grandes expectativas e nos vemos no Imersão CBC. Até lá!